Música 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 Ô menina, tá já comigo que tu não morre de fome lá em casa tem uma pinta aqui mas só de nós dois comem o cabinho da lagoa Ah! E te ouas? Oi? Que que você tá fazendo aí? O que é que seu chapéu caiu aqui? Tô escrevendo uma carta pra mim mesmo. Uma carta pra você mesmo? É. E o que que tá escrito? Não sei, eu ainda não recebi. Eu tenho uns olhos que eu achei. O que? Eu achei uma carta. Deixaram pra mim mesmo que tu viu que não foi eu que escrevi. Deixaram pra mim. Pelo amor de Deus, não acredito que tá escrito aqui. O que? O velho safado está em perigo lá em São Luís. Meu Deus. Ele foi levado pelo koala pra ser o dançarino. E ele tá perdido. Meu Deus do céu te amo e agora? Agora a gente precisa ir lá. Tem dinheiro pra gente ir lá? Eu só tenho umas duas economias com suco de Miguel. Bom, bora lá porque o velho safado está precisando da gente. A gente vai lá ajudar aí. Mas só tem dinheiro pra ir. Pra voltar tem que dar um jeito. Não importa. Deixa aqui pra voltar e te dar um jeito. Bora! Tchau, eu espero que esse negócio, essa viagem que a gente fez valha a pena. Viu, sô? Porque eu gastei todas as minhas economias vindo pra cá de novo pra São Luís. E a gente vai fazer mesmo o que aqui, sô? Você não sabe não, sô? Que? Meu Deus do céu, o que você tem de burro, você tem de lerdo, sô? A gente veio aqui por causa da carta que você escreveu. Carta? É. Ah, meu Deus. Esqueci de te falar, sô. Eu não sei ler. Eu nem sei o que diabo tá resquindo aquela carta lá. Você falou que na carta tinha que vir salvar o velho. Que velho, sô? Eu lá sei se o velho tá em perigo. Acho que a ideia de boa aqui namorando com alguma mulher. É, tenho certeza. Pelo amor de Deus. Tião, como é que você faz nós dois vindo lá dos interior pra cá? Meu Deus do céu. E eu gastei meu dinheiro todo e o que a gente vai fazer agora, tião? É, meu Deus do céu. Porque eu tava com saudade de São Luís. Ela não tinha dinheiro pra vir. Eu tive que te enganar pra dizer que a gente tinha que vir aqui salvar o velho, entendeu? Só que não tem dinheiro pra te voltar, não. E agora que eu não sentava nos bolsos. A pessoa tem uma mulher bem ali, ó. Bora pedir dinheiro pra ela que eu acho que ela tem dinheiro. É a dona de loja. É? É mesmo? Esse povo tem dinheiro? É, bora logo lá. Olá, boa tarde. Vamos entrar? É, dona. É o seguinte. Dá pra você arrumar um pouco de dinheiro pra nós porque a gente veio pra cá e não tem dinheiro pra voltar e a gente queria dinheiro pra voltar. É, moça. Pô, problema de vocês. Desculpa, mas eu não posso fazer nada. É, moça. É só um dinheirinho. Você deve vender tanto aí pros gringos, pros suecos, pros alemão, pros aldrestinos, sei lá. Não tem. Do real. Não, não tem como. Desculpa, desculpa, mas não tem como. Tá bom. Tá bom, moça. É, moça, faz o seguinte. Ah. Você vai um pouquinho que eles levam seis. Eu acho que não dá certo. Será? Nós vamos tentar. Mas, assim, você pede, assim, só um pouquinho. Vocês dizem assim, ó. Porque a gente veio pro Nordeste e a gente tava com saudade do Nordeste, entendeu? Do Nordeste. Aí vocês fazem assim, ó. Você pode levar a gente de volta? Porque a gente não tem como. Pra ver você não se preocupa. Isso. Eu não sei de chorar. Também ajuda. Ajuda. Calma, vamos embora. Vai no carro ajudar. Eu fiz de aleijado. Eu fiz de aleijado. É alguma coisa. Porque eu não tem como. Vamos embora. Obrigado, moça. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, vocês dois. Bora lá que ele deve ter dinheiro. Eu fiquei sabendo que vocês dois tão precisando de dinheiro, né? É, guarda. Como é que tu ouviu? Tu ouviu a gente falando na rua, não foi? Isso. Tu tem dinheiro, então me presta pra mim aí. Eu quero só do dentro do resto. Mas vocês querem jogar? Ah, não. Eu quero dinheiro pra gente voltar. Vocês só vão ganhar dinheiro se você jogar comigo. É, dói. Então puxa logo esse baralho. Vamos jogar esse baralho. A gente vai jogar porrinha. Eu e você. Pois bora. Mas tem muita cor. Se você ganhar, você vai ter verdinho. Mas se você perder, o couro come. Você vai bater em mim, mas na hora a gente vai jogar. Mas pega os palitos aí, sou. Quem vai jogar agora? É agora. Quanto você quer? Quero cem reais. Eu quero água. Quantos palitos você quer? Ah, tá. Pera aí. Pode pedir. Às vezes você já sabe. Eu quero cinco. Eu quero três. Um, dois, três, quatro, cinco. De novo. De novo. Se eu for o Vardê. Tá bom. Vai. Quero cinco. Seis. 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 Abre. Um, dois, três, quatro, cinco. De novo. Ganhou. Oxe. Por que tu só coloca cinco, Caipira? Eu só sei contar até cinco. Isso é doido, é? Vai, me dá. Não quero mais jogar com você. Ah, me dá. Agora eu vou com o outro. Me dá, me dá. Agora é sua vez, Caipira. Você pode ir preparando pelo menos uns mil reais aí. Que eu fui o melhor jogador de porrinha de todos os baladibia. Bora começar. Isso eu quero ver agora. Bora lá. Bora, bora. Pera aí. Vamos lá. Seis. Dois. Ah, perdeu. Vai, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Você vai ver, senhor. Vai, vai. Dois. Dois. De deus. Vai, vai, vai outra, vai outra. Você vai ver agora, senhor. Eu quero ver agora. Você vai ver só. Bora lá. Sobra, sobra. Bora. Vamos lá. Cinco. Quero quatro. Hahaha. Ganhei. A técnica do Matuto funciona. Bora, senhor. Mais uma vez, mais uma vez. Bora, senhor. Para de correr, pelo amor de Deus. Eu não quero mais, não. É doido, senhor. Ele não quer mais, não, senhor. Não quero, não, senhor. Felizmente, só esses duzentos reais que eu te ganhei, já dá. Já dá pra gente ir embora. Viu? Então eu não quero mais saber disso. Tchau. Vocês não tem interesse em outros jogos? Ah, outro jogo? Outro jogo. Mas eu quero com ele. Ah, senhor. Ah, eu sou comigo também. Tem que ser os dois, senão eu não quero. Então, boa. Bora. Então, eu já vou porque eu me aconfio então em um tio. É verdade. Ô, meu Deus. Olha quem tá ali, olha. Meu amigo Jeca. É Jeca. Te amo. Eu e ele, depois eu e ele. E aí, tio? E aí, o que que tá acontecendo aí, caroquinha? O senhor o Ait está participando de um jogo que ele vai lançar para nós e eu ragaiei duzentos reais dele. Jogo? Jogo? Ai, eu quero jogar agora aqui. Não, não. A vaga só é pra dois. A vaga já tá muito grande. Tô no rádio só de jogar não. Não, não, não. Dá um pouquinho, dá um pouquinho. Pensa em pagar não, vai. Sobe, sobe, sobe. Tá bom, tá bom. Pode vir, mas... Eu só quero jogar agora. É doido só que a gente vai jogar agora. Para ele doer doer. Senhores, vamos começar o jogo. Vai ser brincadeira de criança. Brincadeira de criança. Calando! Mas o que perder vai morrer. Não vai morrer não, não vai morrer não. E nem pense em fugir. Pois meu segurança está fortemente armado. Ah, aquele dali foi uma baladeira? Oxe! E eles ficam com a minha traiadora, não com baladeira. O lançamento estava fraco. Eu quero brincar isso não. Agora eu vou brincar. Agora eu vou brincar. Começa o jogo. Como esse aqui, senhor? Acho que tem um tempo que dá uma brinca de cabo de guerra. É, bora. Você gosta contra eu, vai. Abaixa da dor. É, vai. Meu Deus do céu. Vai soltar. F***! 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 Sorriso, vamos fazer o seguinte. Você só prepara naquela sua posse. F***! 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 Você é outro mesmo, trapaceiro mesmo. F***, ficar puxando corda aqui. O que se você amarrou ali no pedaço de pau? Vocês queriam bem puxar só comigo? Vocês são dois contra eu, é? Ah, tá bom! Não piça? Eu também não quero falar pro homem aqui. Próximo jogo aí, moço! Quem estou enrolar aí? Quem está valendo, não? Quem está valendo, não? Quem tem que ser outro agora? Que que seja justo. Quem viu isso aí, tá enrolando? Trapaceiro da peste. Bora, doutor? Bora. O próximo jogo agora é pião. Piau? Eu só bode piar. Eu que vou rodar primeiro. Então joga esse pião com força. A força que você tiver nas suas vidas, você joga esse pião. Vai. Espera aí que tá rolando aqui, senhor. Eu não sei direito. Vai. Não, esse pião é meu. Esse pião é meu. Eu vou jogar. Eu quero jogar. Tá perto, passou um soldado. Eu, tu matou um cara. Não foi, eu não. O cara ainda lembra lá e quer matar a gente. Agora tu matou um soldado. O que que vocês fizeram com meu guarda? O senhor. Não, vou só nisso. Não, não, não. O senhor e o senhor estavam brincando aqui por causa do pião. Aí o senhor e o senhor pegam o pião e veio aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não vai correr daqui ficaria. Não, não, não. É, senhor, dá pra te roubar esse guarda aqui não? Ah, pode dar assim, senhor. Olha aqui, senhor. Bora ver quem é. Ui, tem uns cartão aqui, senhor. Bora ver quem é. Nossa! Ela bota a base, ela bota a base, ela bota a base. É esse velho safado que tá me devendo, senhor. Eu sabia. Vamos lá. Ela bota a base, ela bota a base. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. que assim Bora e bora, sou! Meu Deus! E agora? Tu vai embora pra lá que a gente vai ver! Bora, sim!